Olá pessoal, mais uma videoaula do Maestro Bittonho e hoje nós iremos aprender como achar a tonalidade da música em uma partitura. Vamos lá? Vamos começar. Geralmente quando a gente vai estudar uma partitura, a primeira coisa que a gente observa é a sua tonalidade. Vamos começar aqui com os sustenidos. Toda vez que você encontrar uma partitura que depois da clave não tenha nenhum acidente, o tom dela é dó maior. Significa que todas as notas daquela partitura vão ser naturais. Quando você encontrar depois da clave um fá, que pela sequência o primeiro sustenido é fá, o tom dela vai ser sol maior, um acidente sol maior. Significa que todo o fá daquela partitura vai ser sustenido. Quando você encontrar dois sustenidos, fá e dó, a tonalidade vai ser ré maior. Significa que naquela partitura fá e o dó vão ser sustenidos. A tonalidade da música é ré maior. Quando você encontrar três sustenidos. Quando você encontrar três sustenidos, fá, dó e sol, a tonalidade é lá maior. Significa que naquela partitura o fá, o dó e o sol vão ser sustenidos. Por isso a tonalidade é lá maior. Quando você encontrar fá, dó, sol e ré, a tonalidade da música vai ser mi maior. Significa que o fá, o dó, o sol e o ré daquela partitura vão ser sustenidos. E quando você encontrar o fá, o dó, o ré, o ré e o lá sustenidos, a tonalidade vai ser si maior. Significa que o fá, o dó, o sol, o ré e o lá vão ser sustenidos naquela partitura. Quando você encontrar em uma partitura o fá, o dó, o dó, o sol, o ré, o lá e o mi, a tonalidade daquela música vai ser fá sustenido maior. Depois de seis sustenidos, o tom vai passar a ser sustenido maior. Então significa que o fá, o dó, o sol, o ré, o lá e o mi daquela partitura vão ser sustenidos. Aumentando meio tom em cada música. O sustenido, como eu disse na última aula, aumenta meio tom da nota. O fá aqui, quando bota o sustenido de lado dele, aquela nota aumenta meio tom, né? Fá natural, fá sustenido. E quando você encontrar em nenhuma partitura, o fá, o dó, o sol, o ré, o lá, o mi e o si, a tonalidade da música vai ser dó sustenido maior. Significa que fá, dó, sol, ré, lá, mi e si vão ser sustenidos naquela partitura e não natural. Outro jeito fácil de você encontrar o tom da música é o primeiro sustenido, fá. Então só é subir um ponto, você vai encontrar o tom da música. Fá, sol. Subir um ponto, a próxima nota é o tom da música. Fá e dó. Subir um ponto do dó, o tom da música, ré. Dó, ré. Fá, dó, o tom da música, ré. Fá, dó, sol, o tom da música, lá. Fá, dó, sol, ré, o tom da música, sobe um ponto do ré, o tom da música, mi. Fá, dó, sol, ré e lá, o tom da música, si. Só é subir um ponto, um tom do último sustenido. Hoje aprendemos a achar a tonalidade com os sustenidos e próxima aula vamos aprender a achar as tonalidades com os bemóis e também aprender quando a música é maior ou menor. Um abraço a todos, fiquem com Deus.